A escola, as coordenadoras de Santa Cristina, foi nossa madrinha e o nosso projeto. Nós, as coordenadoras do projeto ECOE, sentimos sempre muito apoiadas por esta escola. Houve sempre troca de ideias, colaboração nas atividades e disponibilizaram sempre toda a informação necessária para o sucesso deste projeto. Obrigada! Sou Raquel Martins. Eu sou Isabel Souza. Somos coordenadoras do projeto ECOE, da Escola Básica de Aranjo Santa Cristina, do Arrubamento de Escolas da Fase. Foi com muito agrado que fomos consideradas escolas madrinhas do nosso agrupamento. Foi sempre o nosso propósito colaborar, partilhar, motivar e aprender juntos. Colaboramos com as escolas na inscrição pela primeira vez no programa. Na realização do Conselho ECOE, no tratamento dos dados da auditoria ambiental. Na elaboração do plano de ação. Na motivação para a participação nas atividades. Na divulgação de todas as atividades. Agradecemos esta distinção. Obrigada a toda a comunidade educativa pelo interesse e empenho demonstrado na educação ambiental dos nossos alunos, desde a pré até ao secundário. Atingimos o nosso objetivo. Somos ECOE, o agrupamento. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto